Termina hoje o prazo para caminhoneiros autônomos enviarem a autodeclaração para receber a primeira e a segunda parcelas do benefício emergencial. Será o segundo lote de pagamentos dessas duas parcelas. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta traz as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Mara, bom dia pra você, bom dia a todos. Esta, Mara, é a repescagem do pagamento do auxílio caminhoneiro. Como você disse, já tem profissional que fez a autodeclaração, já se habilitou e já recebeu o pagamento no primeiro lote, pagamento referente aos meses de julho e agosto. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo para receber o benefício no dia 6 de setembro. Para isso, tem que ficar atento ao prazo de fazer a autodeclaração até às 6 horas da tarde de hoje. Não pode perder esse prazo. Se perder, o profissional só vai receber o benefício no mês seguinte ao que fizer a autodeclaração. Por exemplo, fez a autodeclaração em setembro, só vai receber o benefício em outubro. Importante dizer que deve preencher os requisitos legais previstos, ter cadastro ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a mesmo que não tenha registro no transporte de rodoviário de carga neste ano. A autodeclaração deve ser feita no site serviços.omte.gov.br ou pela carteira de trabalho digital. No primeiro lote, mais de 190 mil caminhoneiros foram habilitados e receberam os pagamentos referentes a julho e agosto. Mara, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Tiago.